Muito bem, e voltamos como prometido falando sobre a dengue. Nesta última reportagem, antes do intervalo, você viu que o secretário de saúde daqui de Minas Gerais esteve presente na inauguração do Hospital de Queimados, que foi inaugurado em São Sebastião do Paraíso. Ele comentou também sobre como que está a situação da dengue no estado e como que Minas tem ajudado os municípios neste problema. A dengue é algo que todos já conhecemos. Todo ano, vem ano passado, 2022, era o ano de epidemia de dengue. Tivemos pouco menos de 100 mil casos, mas muito mais do que o habitual. Ainda estamos com menos casos do que o ano passado, mas estamos preocupados que agora, fevereiro, março e abril, são os piores números de casos de dengue. É onde cresce, é o esperado. E a nossa maior preocupação não é só com a forma de transmissão de dengue, eu acho que toda a população sabe, que é cuidar da água parada dentro de casa, cuidado com os ralos, com isso tudo, que isso toda a população sabe, mas tem que fazer o seu papel, mas é no manejo da dengue. A gente percebe, né, tivemos óbitos já no estado de Minas, que a forma de se atender o paciente com dengue tem que ser melhor treinado. E o estado de Minas, então, vem com essa capacitação, com a sua força estadual de saúde, e nós estamos fazendo vídeos educativos para profissionais de saúde saberem como manejar a dengue e também como organizar o atendimento da dengue. Que esse é o ponto principal que a gente percebe, que a gente não pode perder pacientes por uma doença que pode ser evitada com bom tratamento. Bem, você que acompanha aqui o Jornal da Onda sabe dos problemas que os municípios têm enfrentado na falta do adulticida, que é o inseticida usado para controlar o mosquito adulto dentro do Aedes aegypti. Você viu que Piuí está com esse problema, que Passos também está com esse problema. O secretário Fábio Baqueretti, ele falou também sobre algumas alternativas que o estado tem pensado junto aos municípios para superar essa barreira. Esse é um problema do Brasil inteiro, a falta do inseticida. Nós estamos tentando comprar o inseticida pelo estado. Muito difícil, só temos um fornecedor que não está vendendo ainda para o ente estadual, mas estamos buscando uma forma de a gente ter esse inseticida de compra do estado e fornecer aos municípios. Mas nós temos que lembrar, o inseticida é super importante, mas a larva é depositada em água parada e não precisa de inseticida para isso. É cada um fazer o seu papel, caixa d'água tampada, água parada não pode, ralos tampados para que a gente não evite nem que um mosquito apareça, não deixar o depósito de larva. Muito bem, 6 horas e 30 minutos.